Prefeitura em ação. Nós estamos aqui no bairro Coab e no mês de agosto de 2016 foi dada início a esta obra, a creche do município de Alta Floresta. Uma obra no valor de R$ 1.279.711,98. A obra teve início no dia 4 de agosto de 2016, com um término previsto para o dia 10 de junho de 2017. A obra está parada, mas a Prefeitura já anunciou que até o dia 8 do mês de junho será realizado um novo processo de licitação, que dará início a esta obra novamente. A previsão é que seja concluído o mais breve possível e assim o Executivo Municipal possa atender a demanda de crianças que precisam hoje de uma vaga em uma creche no município. Esta obra foi licitada na administração passada. A empresa vencedora acabou abandonando os serviços. O Executivo Municipal, através da atual administração, decidiu abrir nova licitação e assim dar início a esta grande obra para atender o município de Alta Floresta. Informativo Municipal, Prefeitura em ação. O Executivo 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 Municipal, Prefeitura em ação. Obrigado.